Chico, tá sentindo o cheiro de rosa? Ai, cheiro de rosa, Ana. Você também tá vendo coisas, é? Ah, não deixa tudo ir, vai. Agora é melhor você ir embora. Se minha mãe for conversando com o Indy, eu vou pensar que é mentira. Ontem eu quase levei uma surra. Divaldo, chame a sua mãe. Quem é a senhora? Diga que é Maria Senhorinha. Mãe! Mãe! Que foi, Dino? Olha, mãe! Agora eu tô ocupada. É que tem uma senhora aqui lhe chamando. Quem é? Diga que é a mãe dela. Ela diz que é sua mãe. Que maluquice é essa, Di? Não tem ninguém aqui, menina. Tem senhor, tá aqui, ó. Eu sou Maria Senhorinha, sou avó.